bom dia pessoal pessoal agora ordenhar as maquinhas a galera tá animada acordamos cedo e a luna vai dar uma madeirazinha para o bezerrinho vai dar uma madeirazinha para ovelhinha quem tá animado aí para ordenhar a vaquinha levanta a mão muito bem bebê saindo leitinho agora a gente tá na parte das ovelhas tem várias aqui que a gente também pode alimentar elas são super dóceis aqui no anagamela eles se preocupam e tá dando esse bem-estar para as famílias e transformando essa experiência em fazenda muito bacana e a luna tá indo dar milho para as galinhas toda animada já pegou o potinho dela e tá lá ó já tá o diferencial do hotel é a vasta programação para a família o dia inteiro tem atividades para os pequenos só para os adultos e para grupos como é esse trenzinho da gamela que faz sucesso por aqui E aí galera tô com meu companheiro sadi aqui que é o fotógrafo aqui da gamela e a gente vai fazer aqui uma trilha de aventuras são várias equipes agora que vão competir vão achar umas bandeiras aí vou fazer várias atividades e a gente vai acompanhar E aí a galera aqui é animada estamos fazendo a trilha correndo ninguém aqui faz andando não muito divertido hein maneirasso o negócio tá maneiríssimo a trilha tranquila ou criança pode fazer é diversão para a família toda a gente já chegou fizemos um problema a gente já chegou fizemos um problema e o Maverick essa trilha aventura vamos lá galera o Maverick é um carro 4x4 radical que está no quadro de atividades do gamela aventura a gente vai sair daqui vai no arvoreio volta entra na pista de motocross sai dela vai no paintball e volta sai do hotel e chega por trás do hotel dá em torno de 35 minutos a 40 minutos é uma experiência única está a bordo do Maverick e curtir trilhas e muita adrenalina e depois de uma manhã desafiadora um dos momentos mais esperados pelos hóspedes é o fogo no chão com assados preparados à beira da piscina um show as carnes são servidas por uma equipe super atenciosa e a música sertaneja traz ainda mais um clima rural e depois de almoço mais atividades e dessa vez uma apresentação com os cavalos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se eles não se vão bater a palma e gritar e para adoçar ainda mais a tarde uma oficina de cupcake com muitas guloseimas e depois é só aproveitar o maravilhoso lanche servido ao lado do bar da piscina esse com certeza foi um final de semana mágico, único um hotel que une famílias que promove aventura para pais e filhos e distribui muita, mas muita alegria e até a próxima viagem e não deixe de curtir a nossa página www.viajandoporaí.net tchau 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 Tchau